E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui te ajudar a não ser roubado e te perguntar Será que você sabe tudo mesmo sobre correntes? E assim, estou falando de corrente que são as coisas que você pode ativar em respostas as outras Mas isso tá diretamente ligado ao momento que você pode ativar coisas Então nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que o seu oponente pode fazer que gera uma resposta E até alguns momentos secretos ali durante um turno que você também pode ativar coisas e ter vantagem E quando eu digo que você tá sendo roubado, primeiro porque se você não tem essa informação exata O seu oponente tem, ele já tá em vantagem Mas também você não saber, às vezes você acha que você não pode fazer uma coisa, não faz E meio que você tá se roubando porque você acha que é uma coisa, enfim, eu vou te explicar tudo Então vamos lá, vamos começar, vamos falar de algumas coisas mais simples a princípio Pra que todo mundo possa acompanhar o vídeo E ao longo dele a gente vai colocando complexidade Inclusive nesse vídeo eu tenho uma diquinha de ouro que vai fazer você nunca ficar em desvantagem E nunca cair numa malandragem do jogador mais experiente Que eu já vou deixar claro, eu acho que a malandragem faz parte do jogo Então vamos lembrar que um turno tem 6 fases, certo? Então fase de compra, fase de apoio, fase principal 1, fase de batalha, fase principal 2 e fase final Né? Beleza E também vale lembrar que durante o turno do seu oponente A praticamente qualquer momento do jogo Você pode ativar um efeito rápido Desde que ele não diga que você não pode ativar Então por exemplo, esse nosso amiguinho aqui, o Paidra Ele tem um efeito rápido E ele diz que na fase de batalha ele pode fazer uma invocação síncrona Primeiro que se um card fala algo parecido com isso, na fase de batalha É tanto na minha fase de batalha quanto na sua E obviamente eu não posso fazer esse efeito na fase de compra, na fase de apoio Nem na fase principal É só na fase de batalha porque tá especificando Mas a diquinha é que se ele não fala nada específico Ele fala no turno do oponente Ou uma vez por turno, através de efeito rápido É em qualquer momento E aí com isso explicado vamos falar das coisas mais comuns aí que geram respostas Que você pode ativar efeitos rápidos Então é quando o seu oponente faz uma invocação Seja ela qual for, um monstro entrou no campo Seja normal suma, ou seja atribute suma, ou seja bicho setado Seja uma invocação link, x, y, z, sincro Ou até um efeito que é ativado Daí esse monstro entra, você pode responder Quando o monstro entrou, você pode responder Daí as outras coisas é, quando o oponente ativa um efeito de monstro Quando o seu oponente declarar um ataque E quando ele ativar uma carta, né Então todas as ações praticamente do seu oponente você pode responder Exceto, é claro, que a carta do seu oponente diga que você não pode responder Que é o caso aqui da super polimerização E assim, todas essas ações que eu citei Elas geram corrente Então, por exemplo Se eu ativei uma carta mágica Você pode responder Seja fazendo algo pra negar essa minha ativação Ou algo assim Ou fazendo qualquer outra coisa Ah, beleza, vou ativar minha carta mágica E você em resposta ativa um efeito Que vai trazer o monstro seu de volta pro campo Não sei Então isso são correntes Agora eu vou falar uma coisa um pouquinho complexa Mas vai com calma Papel e caneta na mão Vê aí, qualquer coisa volta o vídeo, bora Essa aqui é a Yip E o efeito dela é fazer uma invocação link Durante o turno do oponente, beleza? Pra isso é claro Ela precisa de um outro monstro do lado dela E ela tem na nossa situação Essa aqui é a SP É o monstro link Que a Yip pode fazer durante o turno do oponente E ela basicamente Quando ela entra simplificando Ela remove uma carta no campo Ou no cemitério do oponente Então digamos que você faz um Pydra E o Pydra quando ele entra Ele busca um spell do deck dele Eu posso nesse momento Em resposta à ativação do efeito do Pydra Ativar o efeito da Yip De forma que ela vai resolver Eu vou fazer a SP E só aí O Pydra vai pegar uma spell E eu vou ver que spell é essa Numa nova corrente A SP ativa o efeito E remove o Pydra Ok, é uma situação Mas o que eu posso decidir fazer É não responder o efeito do Pydra com a Yip Você vai buscar a sua carta mágica E eu vou ver e vou ter essa informação a mais Daí eu posso decidir ou não Só depois de ver a sua spell Fazer a Yip virar uma SP E tirar o seu Pydra Então nesse caso O momento que você ativou Você saber como ativar E eu vou explicar como isso funciona Faz diferença Porque você vai ter uma informação a mais E você dependendo do que ele buscou Você pode não fazer esse efeito Fazer esse efeito mais pra frente E ao invés de remover o Pydra Remover uma outra carta Então na prática como funciona isso Você vai dar normal Pydra Falar efeito pra buscar uma spell Alguma coisa Beleza, eu vou te responder Não, não vou usar a minha Yip agora Você vai pegar a sua carta mágica E aí que já entra uma coisa complexazinha Toda resolução de um efeito Você pode ativar um efeito rápido Que é o caso do efeito aqui da Yip Então nesse caso Eu que não sou o dono do turno Posso falar Beleza, você resolveu o seu efeito Pegou a carta mágica Você tem algum efeito rápido Pra ativar nesse momento? Porque a prioridade de ativar efeitos É do dono do turno E você me responderia Não, não tenho nenhum efeito rápido aqui não Por quê? Eu vou falar Nesse caso Eu gostaria de ativar o efeito rápido da minha Yip O seu oponente pode responder Digamos que não Você transforma na SP E remove o Paidra dele É complicado É complicado Mas acho que ficou mastigadinho E com isso explicadinho Eu posso te falar De algumas ações Que o seu oponente faz Que talvez você não saiba Que você pode responder Então quando ele seta uma carta Seja uma carta mágica armadilha Ou um monstro Quando ele muda a posição De batalha de um monstro Você pode responder Quando ele compra uma carta Na fase de compra Isso é importante Você pode responder Essa compra dele E principalmente Quando ele tenta mudar de fase Quando ele vai da fase de compra Pra fase de apoio Ou da fase de apoio Pra fase principal E é esse ponto aqui Que nós vamos pegar Da mudança de fase Conforme eu for te ensinar Alguns usos estratégicos Dessas janelas de ativação Mas antes eu tenho uma dica Que vai fazer você economizar dinheiro E ainda pode ser sorteado Com muitos prêmios A Liga Yu-Gi-Oh Que tá patrocinando esse vídeo É uma plataforma Que reúne praticamente Todas as lojas de card game E você sem dúvida Vai encontrar tudo Que precisa lá O link tá na descrição E quando você entra Você pode pesquisar A carta que você quiser E você vai ter uma lista Ali de todas as lojas Que tem Te mostrando do preço Mais baixo Até o mais alto Então fica fácil Saber onde você vai comprar E economizar no processo Além disso A cada 100 reais em compras Que você faz Ao longo do mês Dentro da plataforma Da Liga Yu-Gi-Oh Te dá direito A chances nos sorteios E quando você usa O cupom BOTATCG Você além de mostrar Pra Liga Que a nossa parceria Faz sentido Você duplica Sua chance Nos sorteios E nesse mês É tudo isso aqui Que vai ser sorteado Então corre no link Da descrição Compre o que você Tá precisando Economiza dinheiro Use o cupom BOTATCG E quem sabe Até você não ganha Um bônus aí Todo mês Tamo junto Tamo junto Liga Bora continuar Com o vídeo Vamos lá Vamos aprender Usar esses momentos Ao nosso favor E aqui nós vamos ficar Bastante nessas mudanças De fase Porque como funciona Na prática As mudanças de fase No jogo Vamos de exemplo Vai Durante o meu turno Eu compro uma carta Essa é a minha fase de compra Pra eu chegar Na fase principal Que é onde eu posso jogar Eu preciso perguntar Pro meu oponente Ó Você quer tiver alguma coisa Na fase de compra? Meu oponente vai falar Não, nada na fase de compra E eu respondo Então eu estou indo Pra fase de apoio Beleza? Porque o oponente Pode ativar alguma coisa O oponente fala Tranquilo Fase de apoio Aí eu pergunto de novo Você quer fazer alguma coisa Na fase de apoio? O oponente Não, eu não quero fazer nada Eu falo Ok Estamos indo pra fase Principal 1 Beleza? O oponente tranquilo Fase principal 1 E esse caminho Da fase de compra Até a fase principal 1 É muito importante Porque a primeira ação É sempre do dono do turno Isso é muito relevante Digamos que no começo Do meu turno Você tem uma cartinha Virada pra baixo aqui E eu tenho Esse monstro Level 3 Não regulador E esse monstro Level 4 Regulador Posso fazer um Syncro 7 Então a gente passa Por tudo isso Nada na fase de compra Nada na fase de apoio Agora é a fase principal Nesse momento Você não pode ativar nada Porque a prioridade é minha E eu posso juntar Esses dois monstros Pra fazer Esse Syncro 7 Aqui Que destrói uma carta No seu campo A minha opção É destruir sua carta Virada pra baixo Que veja só É uma super polimerização Seria ótimo você ter ativado isso Sem acabar com a minha estratégia Mas por conta da prioridade Você não pôde Agora se você fizer certinho Quando eu falar Ó, estamos na fase de apoio E eu quero passar Pra fase principal Você quer ativar alguma coisa? E você fala Sim, Botinha Eu vou usar Essa super polimerização Aqui Usar os seus dois monstros Pra fazer uma fusão E agora você não tem monstro Nenhum na sua fase principal Você acabou de perder o jogo Porque você não tem um plano B Então é muito importante Entender esses momentos E usar ao seu favor Também é por isso Que no jogo físico De cartinhas Diferente do jogo digital É muito importante Que todas as ações Sejam claramente declaradas Eu te pergunto Ó, posso passar pra fase? Você fala Sim, você pode passar pra fase E a nossa dica de ouro É que Pra que você Não perca Essas janelas de ativação E sempre use ali Com o máximo de proveito Seus cards É quando o seu oponente Fizer essas perguntas Posso passar pra fase principal? Vale sempre você falar Não, só um pouquinho Que eu tô pensando Dá uma checadinha Dá uma olhadinha na mão de novo Dá uma olhadinha no cemitério Dá uma olhadinha no campo Tem alguma coisa pra fazer? Não, beleza Vai lá Chega um momento Que você desenvolve Certa prática E aí você não precisa Ficar falando Peraí, peraí Porque meio que Você já tá acompanhando O que tá acontecendo Mas num primeiro momento Faz super sentido Uma coisa que eu faço E eu tenho um pouquinho De prática É quando eu olho A minha mão assim Eu fico repetindo Na minha cabeça Todas as minhas interrupções Eu fico Eu tenho um Valerum Impermanence West Eu tenho um Valerum Impermanence West Eu tenho um Valerum Impermanence West Eu fico pensando Pra eu não esquecer E dessa forma Eu fico evitando Peraí, deixa eu pensar E aí o jogo Fica um pouquinho Mais fluido E uma coisa Muito importante Que você precisa Saber também É que sempre Que algo é ativado No fim de uma fase A gente não avança Nós voltamos Pra fase Que tava prestes a terminar Vamos lá Usar o exemplo Aqui da superpolimerização Digamos que sim Você ativou A superpolimerização No momento correto Ali no fim Da fase de apoio Fez a fusão Com os meus monstros Isso significa então Que volta pra minha fase De apoio E eu posso pensar Decidir fazer alguma coisa Ou não E se não for o caso Eu falo Tá, tá bom Você fez uma fusão A gente pode finalmente Ir pra fase principal E aí se você estiver de acordo Fase principal Mas você pode de novo Ativar alguma coisa Não, ainda no fim Da fase principal Vou fazer mais uma coisa E volta pra mim Eu falo Beleza, não tenho nada Posso ir pra fase principal Você fala Não, eu tenho mais uma coisa Isso é importante Normalmente antes Da fase de batalha No fim da fase principal Porque você pode falar A fase de batalha O seu oponente Responde alguma coisa Muda ali os seus planos E você faz um monte De coisa de novo Na fase principal Enfim, acho que ficou claro Tem mais algumas coisinhas Mas eu não quero Deixar esse vídeo Muito, muito denso Se for o caso A gente faz uma parte 2 Ou dá uma aprofundada Numa nova oportunidade Espero que você tenha gostado Essa é uma proposta De uma nova série Aqui do canal Do Você Sabia Deixando algumas coisas Que são meio obscuras Bastante claras Se você curtiu Deixa um like Pra dar um feedback Pra gente saber O que a gente faz Mas inscreva-se no canal Pra ver os possíveis Novos episódios Inclusive aqui do lado Tem outro vídeo Pra você mandar Os novos vídeos do canal Pode ser outro Se você sabia Clica lá Tamo junto Até mais